O príncipe Andrew, da Inglaterra, tentará usar um acordo prévio para evitar as acusações de agressão sexual. Um pacto divulgado na segunda-feira mostra que a promotora Virginia Giffrey concordou em 2009 em receber US$ 500 mil em troca de retirar as reivindicações contra o falecido bilionário Jeffrey Epstein e outros réus em potencial. Entre o amigo de Epstein e sua parceira Ghislaine Maxwell, é o assunto de uma queixa civil perante um tribunal de Nova York por Giffrey por agressões sexuais cometidas em 2001, quando a denunciante tinha 17 anos. O príncipe, de 61 anos, não foi formalmente acusado. Giffrey alega que Epstein a emprestou para fazer sexo com seus companheiros ricos e poderosos, incluindo Andrew. O príncipe nega as acusações. Epstein morreu em 2019 aguardando julgamento por tráfico sexual de menores em uma prisão de Manhattan. Sua parceira, Ghislaine Maxwell, foi considerada culpada, na semana passada, de tráfico sexual de menores para Epstein. Por sua vez, Andrew raramente foi visto em público desde que foi forçado a deixar a linha de frente da realeza britânica por causa do escândalo. Os advogados do segundo filho da rainha Elizabeth II consideram que as ações devem ser arquivadas, mas a parte acusadora considera que o acordo prévio é irrelevante. Se a defesa falhar, Andrew enfrentará um processo civil. Os advogados do segundo filho da rainha Elizabeth II consideram que o acordo prévio é irrelevante. O que é isso? 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 O que é isso?